Bismillahirrahmanirrahim Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso E por acaso eu estive em Marrocos E eu fiquei bem impressionado com a beleza natural do lugar E principalmente com a cultura do povo As pessoas eram extremamente amigáveis, hospedeiras e inofensivas Mentira! E pra quem não sabe, Marrocos é um país no norte da África Onde 99% da população é islâmica Foi então que durante a viagem eu comecei a me questionar Sobre a veracidade das informações que a mídia vinha me passando Desde que eu era um pirral Então no mesmo dia que eu voltei pra casa Aconteceu o atentado terrorista na França Que acabou virando uma polêmica mundial Cara, a galera tá perdendo a noção totalmente É, tá na hora de começar a matar esses muçulmanos Tá começando um movimento de islamofobia no mundo Extremamente irresponsável por pessoas que não conseguem enxergar um palmo à frente do rosto Em São Paulo foi relatado casos de pessoas apedrejando e cuspindo os muçulmanos que encontravam na rua Olha lá, olha lá, olha lá Tá de burka, tá de burka Taca, 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 taca Caralho, eu era uma freira, mano Porra, e do jeito que brasileiro é não vai demorar muito pra sair um caso de assassinato, né, cara? Então que saiu um debate muito interessante do escritor Reza Aslan Com os repórteres da CNN Que eu vou disponibilizar aqui na descrição Mostrando um outro lado da moeda Dizendo que talvez a gente esteja exagerando um pouquinho Só um pouquinho E aí foi então que eu fiquei curioso e resolvi investigar essa parada fundo E compartilhar aqui com vocês, beleza? Então, vambora! Bom, pra começar um erro absurdamente frequente é as pessoas colocarem Árabes e muçulmanos tudo no mesmo saco, como se fosse a mesma coisa Já começa errado Árabes são pessoas que nascem do Oriente Médio e naquela região da África Setentrional E usam o árabe como primeira língua Muçulmanos são pessoas que seguem o islamismo Ah, olha aí, é quase a mesma coisa, porra Não! Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe Isso seria melhor coisa se me chamassem de cristão Porque eu nasci no Brasil e no Brasil a maioria da população é cristã Porra, é meio zoado, né? O islamismo é a segunda maior religião do mundo Com um bilhão e meio de seguidores espalhados pelo planeta Aproximadamente 50 países têm maioria muçulmana Que dá mais ou menos um quarto da população mundial só de muçulmanos Fudeu! Não, cara, pensa comigo Se o islamismo fosse realmente um fator determinante Pra causar toda essa violência que a gente via na mídia Já tinha acontecido um apocalipse na Terra Então será que eles são tão violentos assim? Então vamos aos números Bom, eu vou passar aqui uns dados Que foram extraídos no relatório da equipe das Nações Unidas de Drogas e Crimes A UONDC Mas antes eu vou pontuar algumas coisas Só pra ficar mais fácil o entendimento da pesteira O método que eles usaram foi de fazer uma média Do número de assassinatos a cada 100 mil pessoas em todos os países Levantando uma noção do quão violento é um país ou não Segundo ponto importante pra comentar Que em alguns países, graças ao elevado nível de desorganização Eles tiveram os resultados um pouco comprometidos Mas mesmo assim os caras sabem o que eles estão fazendo Quando eles não conseguiram números que sejam próximos da realidade Eles simplesmente não colocaram no relatório Então dá pra ter uma noção Último ponto Os dados foram extraídos no período de 2012 Não em 2014, em plena Guerra Civil, né? Senão não faz sentido Seria a mesma coisa se você tentar extrair os dados de homicídio na Europa Em plena Segunda Guerra Mundial, pô Beleza? Então é o seguinte, só pra ter uma noção A cada 100 mil pessoas A Argélia tem dois assassinatos O Egito tem quatro O Marrocos tem dois A Indonésia tem dois O Afeganistão tem oito Senegal tem dois Somália tem oito Arábia Saudita 2 Kuwait 2 Líbano 2 Síria 2 Iraque 8 Sendo que dois é o grau mínimo de violência Bom, acho que já deu pra ter uma noção mais ou menos, né? Bom, não sei se você percebeu Mas todos os países que eu citei são de maioria muçulmana Bom, não citei todos porque são 50 países E eu não ia ficar o dia inteiro falando, né? Mas então vamos aos dados dos países mais violentos muçulmanos Que é Dibouti, Turco-Homenistão e Sudão Com uma taxa de 15 assassinatos a cada 100 mil pessoas Porra, aí o bicho peru, né? 15 é foda, né? É, mas agora vem uma coisa interessante Sabe o quanto tem no Brasil? 25 assassinatos a cada 100 mil pessoas Sabe qual foi o país com a maior taxa de homicídios na África? África do Sul Com mais de 30 Engraçado porque a população da África do Sul é 80% cristã e 2% muçulmano O país que ficou em primeiro lugar no ranking mundial foi Honduras Com 90 homicídios a cada 100 mil pessoas E é um país que é 99% cristão Em segundo ficou Venezuela com 54 homicídios E é 99% cristã Em terceiro Belize com 45 homicídios E é 90% cristã E por aí vai Ou seja, todos os países com maior índice de violência do mundo Não são muçulmanos São todos de maioria cristã Ah, eu sabia! O cristianismo que é o grande culpado pela violência Eu sempre soube disso É, mas aí então como é que você me explica países como a França, a Inglaterra, a Noruega, a Alemanha Terem o índice mínimo de violência e serem todos países cristãos também? Vai, agora ficou meio difícil de explicar, né? Não, não ficou porque é óbvio O que determina o índice de violência de um país São os fatores políticos, econômicos, sociais, históricos que aquele país vive Não necessariamente há religião E a prova disso é que a mesma religião sendo colocada em países diferentes Você tem resultados completamente diferentes A religião na verdade acaba sendo uma ferramenta Para direcionar as massas em direção aos objetivos políticos que o país tem Mas aí você dizer que a religião é a causadora da violência Não A religião é o meio que as pessoas retardadas encontram para justificar a própria violência Ah, mas não é fácil controlar a violência usando esses métodos de pena de morte que esses muçulmanos usam Bom, pelo fato de que nenhum dos países da Europa usa pena de morte E mesmo assim isso de violência baixíssimo Já demonstra que a pena de morte não necessariamente é um fator tão influente para você ter a paz em um país Além disso já demonstrou algumas vezes que não existe relação entre a pena de morte em algum país E o nível de criminalidade Pena de morte não reduz criminalidade Para as pessoas que estão associando a pena de morte ao governo muçulmano da Indonésia É bom lembrar que os Estados Unidos é um país de maioria cristã E também tem pena de morte Enquanto a Indonésia executou 11 pessoas em um período de 4 anos Os Estados Unidos executou 220 220, é? Enquanto isso a China com a medalha de ouro das execuções Executou tipo milhares de pessoas nesse mesmo período Ah, Jolô, mas esses ataques terroristas, cara Isso é culpa do islamismo Olha, cara, isso é uma afirmação meio perigosa De acordo com o Instituto de Economia e Pai De 50 países de maioria muçulmana, 80% dos ataques terroristas no mundo vieram de apenas 5 deles Iraque, Afeganistão, Paquistão, Nigéria e Síria Então, será que esses 50 países, 5 deles resolveram interpretar o islamismo de uma forma diferente? Olha aqui, olha aqui, olha aqui Eles não estão procurando direito, cara Olha aqui, olha aqui, olha Tá aqui, ó Tá aqui, ó O Instituto de Economia e Paz fez um estudo estatístico em vários países E apontou quais são os fatores mais relevantes que levam o país a desenvolver o terrorismo Quais, quais, quais? A legitimidade do Estado Se ele está lá por direito ou não A existência de diferentes grupos ativistas Que é o que acaba dando origem a ISIS, essa galera aí E a instabilidade política, como a derrubada de um governo, que é o que aconteceu na Primavera Árabe e tal O pessoal está tendo consequências disso até hoje E só de curiosidade, a pobreza de um país não está diretamente relacionada a grupos terroristas Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra Galera, acompanhando Esses resultados são tanto quanto óbvios, né? Desde sempre o terrorismo foi usado como uma ferramenta política O terrorismo se popularizou no mundo em 1930 por um grupo judeu chamado Haganah Haganah, Haganah, Haganah Com o intuito de chamar a atenção da Inglaterra para conseguir as terras na Palestina para o povo dele Da mesma forma que a Al-Qaeda, que é uma das mais famosas hoje em dia Surgiu com o apoio dos Estados Unidos para combater a União Soviética E o ataque de 11 de setembro foi uma alerta para que os Estados Unidos tirassem as tropas deles de dentro do Afeganistão Não tem ninguém falando de islamismo aqui até agora Na maioria esmagadora das vezes, o terrorismo é por causas politicais Políticas! Esse mesmo instituto que eu mencionei fez uma previsão baseada nos dados Que eu estou deixando tudo aí na descrição para a galera Demonstrando quais países estão em risco de produzir grupos terroristas no futuro Isso é, que tem as condições certas para o surgimento de grupos terroristas São 13 países listados, beleza? Entre eles, dois tem uma religião aleatória aí, que é a Costa do Marfim e a Etiópia Três são países muçulmanos, que é Bangladesh, Irã e Mali Um é judeu, que é Israel Ufa, ainda bem que o cristianismo está fora disso Porque na minha religião não acontece essas coisas Cinco são países de maioria cristão Angola, Burundi, República Centro-Africana, Uganda e México E os dois restantes são da religião mais agressiva da história O Budismo Que é Mianmar e Sri Lanka Ou seja, o terrorismo pode surgir em qualquer país independente da religião dele Pois Loma, você não pode fingir que os pequenos casos não existem Os atentados terroristas por causa religiosa acontecem sim Sim, eu concordo com você É impossível ignorar as agressões que acontecem no mundo relacionadas à religião O problema é que somos 7 bilhões de pessoas no mundo E existem pessoas loucas Infelizmente existem estupradores, pedófilos, sociopatas, psicopatas E tudo que você pode imaginar aí E essas pessoas na maior parte das vezes vão procurar uma ideologia Ou uma causa para poder justificar os atos insanos delas Cadê? 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 E eu garanto que se elas não encontrarem na religião Elas vão encontrar em qualquer outro lugar Elas vão entrar para a guerrilha Elas vão virar fanático de conspiração Vão na favela matar marido E aí tu já vira, né? Obviamente essas pessoas não estão em condições psicológicas Para viver normalmente no século XXI Onde tem liberdade de expressão, direitos humanos E por isso elas devem ser detidas, controladas e tratadas Acontece que religiões são baseadas em textos interpretativos E aí cada um tira a conclusão que quiser daria de dentro Eu particularmente não gosto de religião E eu tenho um milhão de motivos para isso Que não cabe ficar citando aqui nesse vídeo Mas um deles é principalmente o fato de que as religiões dão margem Para que pessoas loucas façam o que elas queiram Mas aí nesse caso você não pode apontar o dedo na cara do islam E falar que ele é o grande vilão Se for para criticar esse ponto Então a gente tem que criticar a maior parte das religiões E ideologias que dão essa mesma brecha E cara, esse ser humano vê desenho em nuvem Ele enxerga o que ele quiser, aonde ele quiser Sim, aconteceu agora a fatalidade na França Que está todo mundo ciente sobre isso Onde duas pessoas foram assassinadas por muçulmanos retardados Não, os muçulmanos não estavam com a razão E se você concorda com eles Você é um maluco também E precisa ir para um psiquiatra urgentemente Mas já aconteceram outras fatalidades do tipo na história E o islamismo estava bem longe Quem se lembra daquele ataque na Noruega em 2011 Em que um cristão fanático Matou 93 pessoas Num acampamento e com um carro-bomba ao mesmo tempo E ele disse que pretendia matar umas 5 mil pessoas Se o plano dele tivesse dado certo E ele era cristão Ah, mas o cristianismo também que propaga ódio É tudo farinha do mesmo saco essa galera aí Beleza, mas então o que você acha do caso de Mianmar Em que está acontecendo um massacre da população muçulmana Por seguidores do budismo Será que a culpa é do budismo? E agora vem cá, e todos os outros casos de agressões E assassinatos que a gente vê pelo mundo? O garoto que vai para a escola e mata a turma inteira A menina que mata os pais com machadada As mortes por causa de torcida de futebol O policial que executa pobre desarmado na favela Então eu pergunto, a culpa é de quem? É da turma? É do machado? É do futebol? Não, né? Então para concluir Primeiro eu acho que a gente tem que ficar bem atento As pessoas ao nosso redor E identificar os fanáticos que são potencialmente agressivos E não só fanáticos religiosos Eu estou falando fanáticos de todos os tipos Fica de olho, observando Tentar trocar uma ideia Tentar, né? Porque eu estou ligado como é o nível da galera Tentar desenvolver alguma ideia E qualquer sinal de que aquela pessoa demonstre Que ela pode perder a linha Você busca ajuda de outras pessoas, meu irmão Não deixa rolar, não E outra, parem de associar islamismo à violência e terrorismo Por alguns motivos Primeiro, eu acabei de mostrar que essa ideia é falsa e manipulada E vem sendo construída na nossa cabeça pela mídia há muito tempo Os dados estão aqui, ó Só você olhar Segundo, essa ideia de que os muçulmanos são perigosos Só incentiva mais os fanáticos a quererem entrar nessa lógica também O que eu vejo de cristão reclamando na internet Ah, por que você não vai fazer piadinha com os muçulmanos então? Quero ver se você tem essa coragem de fazer com eles Porque com o muçulmano não se brinca Eles vão te matar por causa disso Ha 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 Aí tem um muçulmano extremista da vida ouvindo isso o tempo todo E começa a gostar da ideia É isso aí Com o muçulmano não se brinca não É, a gente mata mesmo É isso aí O que a gente precisa fazer é o caminho oposto Mostrar que não Que o muçulmano não é assassino O que aconteceu na França foi uma fatalidade incomum Que as comunidades muçulmanas reprovam esse ato E aí você desencoraja que outros ataques como esse aconteçam E terceiro ponto, eu já vi um milhão de vezes brasileiros que vêm pro exterior ficarem reclamando a seguinte situação Ah, você é brasileiro, cara? Então você sabe sambar, né? Você joga futebol, né? Você cria jacaré em casa, né? Eu particularmente não libo nem um pouco pra isso, mas tem muita gente que sim Agora imagina se a impressão que tivesse no seu país é que todo mundo fosse assassino, terrorista que estivesse andando com bomba amarrada na cintura o tempo inteiro Você sai do seu país e todo mundo te olha torto com medo Você ser parado em todas as alfândegas, as pessoas te chamarem de árabe independente de onde você veio e ficarem achando que você tem uma bomba na cintura amarrada pra todo lugar que você vai e que você pode explodir a qualquer momento E isso acontece muito E não, não é legal pra quem passa por isso E antes de você falar que o islamismo é violento lembre-se que o Brasil é muito mais violento que todos os países muçulmanos E não é nem um pouco difícil de perceber isso Começa a ouvir a opinião das pessoas ao seu redor Começa a ler comentários nas redes sociais E começa a ouvir o que você mesmo tá dizendo E aí você vai se dar conta de onde realmente tá escondida a violência de um povo Bom, então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui Espero que eu tenha acrescentado algo de útil a vocês Basta esse vídeo adiante pra que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de informação Faz conhecimento para todo o Brasil Conheça o islam